A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o atendimento de um acidente de trânsito onde uma carreta tombou e a carga ficou espalhada pela pista na MG111 em Reduto. Ao chegar ao local, os militares se depararam então com pessoas saqueando a carga de café e ainda proferindo ameaças aos proprietários da carga. Vamos pegar mesmo, vamos pegar mesmo, vamos pegar mesmo, vamos pegar mesmo. Caiu, não tem dono. Após a chegada do reforço de outras viaturas da Polícia Militar, os suspeitos ainda tentaram fugir, sentido a um matagal e lavouras de café. A gente fala suspeito por educação, né? Não é suspeito nada, tá todo mundo vendo que ele tá pegando a saca de café lá. Mas eles foram capturados pelas equipes da Polícia Militar. Ao todo, sete pessoas foram presas por crimes diversos. Já não são suspeitos mais, tá vendo? Furto, ameaça e resistência. E foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, tudo com cheiro de café no corpo, mas o café não pertencia a eles. É a carga de café. Vamos pegar! Ô gente, saquear a carga é carga. É crime.